Vale lembrar que o Corinthians treinou hoje à tarde, hoje foi um dia sem entrevistas por aqui, fez um trabalho, os jogadores tiveram folga no domingo depois do jogo, e hoje mesmo, daqui a pouco, por volta de 9 da noite, o Corinthians viaja já para Fortaleza, amanhã treina na capital cearense, no estádio Presidente Vargas, para o jogo de quarta que vai acontecer no Castelão. Os relacionados para a viagem ainda não foram divulgados pelo clube, mas é certo que o time vai ter alguns desfalques, como o Fagner, que inclusive foi cortado da seleção brasileira. O Cássio hoje não treinou, passou aqui ao lado de um dos integrantes da comissão técnica, saiu do laboratório aqui do Corinthians, direto para o departamento médico, ou seja, já não jogou no sábado, ele tem um problema no quadril, está sentindo dores no quadril, foi poupado do jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, como não treinou hoje, é muito improvável que ele esteja em campo contra o Senhorá, tudo indica que o Walter vai ser mantido, mas como eu disse, não há confirmação ainda por causa da lista dos relacionados. Outro que não deve jogar é o Pedro Henrique, também não jogou no sábado, hoje não treinou, tem um problema no joelho, então tudo indica que também não vá para essa viagem para a Fortaleza, até para treinar aqui e ganhar uma melhor condição de jogo, pensando no jogo do fim de semana. Boas notícias são as voltas do Jadson e também do zagueiro Henrique, que também não jogaram contra o Atlético, mas hoje treinaram aqui, tanto o Jadson quanto o Henrique. Esses devem ter condição normal de jogo para esse jogo duríssimo contra o Ceará e que começa nessa caminhada de três jogos consecutivos fora de casa. Mais uma vez digo, jogos importantíssimos para o Corinthians e também para o Oswaldo.